É, lá bem na minha juventude, quando eu era aluno de física da UNB, então eu completava o salário dando aula em Plano Altino de Goiás. É uma época muito feliz, mas muito difícil, porque ou a gente vinha para Plano Altino de Goiás de ônibus ou de um carro emprestado de um tiro. E quando a gente vinha no carro emprestado, a gente passava por esse setor aqui, era um breu só, era uma área ainda com o asfalto recém-colocado, mas sem iluminação, e com muito tráfego, porque é uma região que tem uma curva, uma descida ali muito perigosa, então a gente fica muito feliz e num dia como hoje, a gente vê, depois de tantos anos, já deve ter mais de 20 anos, risco comigo não, mas vi muitos acidentes, tivemos colegas, amigos, parentes que perderam vida nessa rodovia. E aí quando a gente traz a iluminação, primeiro ela tem um aspecto de respeito, de cidadania, porque se olha para a cidade de Plano Altino de Goiás, que é uma cidade que tem uma interferência na vida do Distrito Federal muito grande, e em especial com a cidade de Plano Altino DF. E segundo, porque melhora as condições de segurança. O grande diferencial é dar segurança, melhorar a visibilidade, fazer com que o tráfego suja, flua com mais tranquilidade e com uma total segurança para aqueles que usam essa rodovia. Vamos lá.